Porque é uma moto furtada em agosto do ano passado, viu? Ela foi recuperada hoje, quase um ano depois, viu? Foi recuperada ontem, corrigindo aqui, mas quase um ano, gente. É um ano atrás, né? A moto foi furtada, foi recuperada ontem, já passando aí quase um ano. Ó a motoca aí, olha ela aí na sua tela. Ela foi encontrada no quilômetro 784 da BR-040 pela Polícia Rodoviária Federal. Esse veículo, ele tem placa de São João Nepomucento e ele era conduzido por um homem de 24 anos. De acordo com a PRF, ele não possuía documentos pessoais, nem mesmo, gente, nada da moto, né? Segundo os policiais, durante a vistoria ficou constatado que a placa do veículo havia sido trocada e que ela foi furtada no bairro Grambere, aqui em Juiz de Fora, em agosto do ano passado. A moto foi apreendida, foi levada para o pátio credenciado pelo DETRAN e esse caso aí vai ser investigado pela Polícia Civil. Eita, serviu camarada sem documento, moto sem documento, mas o negócio tem um registro ali que dá para ver. E a moto, gente, foi furtada há um ano atrás. Que bom, né? Que ela foi recuperada aí, porque a moto a gente já perde, a maioria das pessoas que perdem a moto já perde a esperança também quando a moto é levada, roubada ou furtada já no outro dia, porque é difícil de recuperar essa daí um ano, você imagina só.